Oh, maravilhosa! To live esperada, gente! Que bom receber você aqui nessa noite de terça-feira. Muito bom estar com você aqui. Ah, Leia, eu que agradeço. Eu ouvi os comentários nas postagens que a gente fez, nas suas postagens principalmente, e eu fiquei, as pessoas falam assim, ah, que legal esse assunto, tô ansiosa. E eu falei, eu também tô! Porque não através, a gente não fala entre as mulheres sobre isso aí. Exato! Exato, você tocou num ponto muito importante, né? Vamos lá, gente, por que eu chamei a Tati aqui? Eu assisti uma live da Tati com o Rodolfo Pérez, e eu fiquei encantada com a gama de conteúdo que a Tati trouxe pra esse nosso universo de mulheres. A forma como ela dissertou, né, cada item do que a gente vai falar aqui. Eu falei, gente, esse conteúdo não pode ficar só aqui, só pra mim, eu tenho que levar esse conteúdo pro maior número de mulheres que eu puder. porque a maneira como ela falou foi muito de mulher pra mulher, de uma forma tão clara, mas com tanto conhecimento, que até os homens que estão aqui na live vão entender o porquê de tanta mudança, tanta transformação física, emocional, fisiológica, não é a Tati que a gente passa? Então, assim, vou apresentar a vocês, depois eu vou passar a palavra pra Tati. Gente, a Tati, ela é farmacêutica, mestre e doutorada em farmacologia. Tem três pós-graduação. Assim, gente, olha, vou ficar dissertando todo o currículo dela, por isso que eu me encantei muito. Então, a gente vai trazer aqui uma mulher que tem um conhecimento forte, até pela vivência dela. A Tati competiu também. Então, a Tati, além de ser mulher, passou por N processos. Então, gente, com a palavra, minha convidada maravilhosa, doutora Tati. Tati se apresenta. Obrigada. Eu quero te agradecer pelo convite. E, óbvio, que fica muito clichê num momento como esse, de ser assim, ah, a gente curte o trabalho uma da outra, a gente admira o trabalho uma da outra, mas, assim, só quem conhecia antes de conhecer você aqui, porque ainda foi só online, vai ser ao vivo, né? Se Deus quiser. Eu sempre fui muito fã do seu trabalho. Tem duas atletas que moram no meu coração. Uma é você e a outra é Renata Guaraciaba. Ah, Renata. Dizeram que fazem parte de toda a minha trajetória, quando eu me despertei também para a questão de competições, enfim, que foi bem pouquinho, assim. Eu falei, eu queria muito trabalhar com categorias maiores, mas eu não tinha muita genética para ser maior, assim. Aí fui conversando, conversando no momento que eu estava lá estudando um pouquinho dentro da minha pós-graduação, conversando com algumas pessoas, e ela falou, não, Tati, tenta biquíni. Daí eu fui para a categoria biquíni, mas foi uma experiência, assim, que me engrandeceu muito, principalmente a lei como mulher. Então, eu não posso deixar de falar que de verdade eu sou fã do seu trabalho. Ah, obrigada. Recípulo. Maravilhoso. Essa consistência toda é que a gente sabe que mulher, ela... Mulher é um negócio, assim, que acho que nem a gente, muitas vezes, a gente se entende. Porque não é uma questão de ser complicada, é uma questão de ser complexa. Perfeito. Então, eu quero, primeiramente, dar boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, agradecer a presença de vocês aqui, dizer que é muito gostoso estar dividindo esse momento, ainda mais com uma pessoa que a gente é super fã. É muito bom, Ale. Bom, vamos começar a falar porque a gente nos inbox, a gente falou, tá, mas vamos fazer parte 1 e parte 2. Isso. Porque é muita coisa. Olha, pois é, antes de começar, gente, eu tentei destrinchar o máximo que eu pude e eu consegui, no máximo, no máximo, 30 perguntas. Não vai dar tempo, provavelmente, de falar tudo, mas eu quero que a Tati inicie com o conteúdo dela e conforme for, eu vou colocando as perguntas. Se não der, já combinamos de fazer a parte 2 que vai ser só responder as perguntas, né, Tati? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre hormônios de uma maneira geral, desperta muita curiosidade no público masculino, né? Porque, por muito tempo, a palavra hormônios, dentro desse contexto que a gente está abordando, mais saúde sexual, estética, e saúde, na verdade, porque, na verdade, porque você se sentir belo é saudável, né? Você ter uma vida sexual, decidindo como você quer ter sua vida sexual, também é uma escolha saudável. Então, quando a gente coloca a palavra hormônios, a gente já traz lá o símbolo masculino ou a gente traz o mundo azul. E parece que isso só faz parte da realidade dos homens. Bom, isso eu digo sempre, Alê, que por muito tempo, eu acho que a gente teve uma certa culpa. Vamos lá. muitas vezes a mulher, ela se vitimiza na sociedade no sentido de ser assim, nossa, a gente tem que ser bonita, tem que ser, tem que ter corpão, tem que ter... Perfeita, né? Perfeita. Tem que cuidar da família, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, tem que assumir N posições que, na verdade, podem ter sido impostas, eu entendo, é toda uma questão cultural, mas, assim, nós temos toda uma biologia, eu não tenho filhos, eu não decidi ter filhos, mas eu tô com isso. Também, também, também sou super bem resolvida. Estou bem resolvida. Tá tudo ótimo. Mas aí, com aquela mentalidade que a mulher é um ser procriador e a gente aceitou, essa é a nossa biologia, eu sempre digo que os homens, eles fazem sexo, assim, ao atacado, porque fazem espermatozoide todos os dias e a gente nasce lá, a gente começa as nossas ovogônias lá sendo formadas na vigésima semana de gestação, né, a nossa mamãe, quando tá formando a gente como menininha, a gente começa a formar as nossas células, nossos gametas femininos, aí, depois desses dois milhões, mais ou menos, de células foliculares, a gente tem que amadurecer isso na puberidade, daí a gente já passa mais ou menos aí por umas quatrocentas mil, mais ou menos, durante nosso período menstrual, a gente consegue, às vezes, dar conta, digamos assim, de duzentos óvulos, se tudo tiver certo com a nossa saúde. Se tudo correr bem, né? Se tudo correr bem, né? Então, a gente foi um ser criado, não quero colocar essa culpa em Deus, nada disso, mas a gente foi muito desenhado pela fisiologia, pela medicina, pelo esporte, como um ser reprodutor. E eu estava pensando, antes de vir aqui falar com você, eu estava olhando para mim, assim, né? E eu estava dizendo, o ponto de tudo isso é que a gente não se conhece. Se a gente pegar aqui na live e falar, quantos de nós sabemos o dia que menstruamos? Tudo bem, tem uma mulherada que toma pílula anticoncepcional, emenda a cartela, está usando um chip, ou está fazendo um uso de esteroide, consequentemente, o ciclo menstrual está alterado, mas assim, esquece todas essas variáveis. Se não existisse nenhum medicamento aí no mundo para mudar o nosso ciclo hormonal, quantas de nós realmente nos conheceríamos? Vamos lá, masturbação. É um mundo muito masculino. O homem, desde muito cedo, ele aprende a apreciar o pênis, a olhar o pênis, a entender o pênis como um órgão grandioso, né? Eu tenho um irmão, então eu sempre brincava, ele dizia, ah, não preciso ter cérebro, não preciso ter pênis. Aquela história do tamanho do documento e pelos homens conseguirem se conhecer, a ler um pouco mais e também eu penso assim, grandes fisiologistas, cientistas, a ciência foi um mundo muito masculino, então é normal que os conhecimentos, as abordagens, a descrição da vulva, da vagina, do clitóris tenha sido feita primeiramente por um homem. Por um homem. Exatamente. A visão masculina do universo feminino, por isso que eu trouxe você aqui para desmistificar tudo isso, entendeu? E tu sabe que eu estou lendo uma biografia, ela é longa, é uma biografia do Leonardo da Vinci e ele é um dos homens, ele foi um dos primeiros homens que a história nos traz que conseguiu descrever realmente como que uma mulher deveria se posicionar na sociedade onde ela vivia. A gente conhece Mona Lisa, a gente conhece várias obras, né? Se você percebe, o olhar da Mona Lisa é aquele olhar negro, mas tem um tom. Quem aprecia a história da arte, eu sou bem leiga, eu só gosto, eu acho legal ir lá no Louvre e falar, nossa, que lindo! Mas quem aprecia, consegue identificar os planos, como que são os ângulos, o decote, tudo isso tem uma simbologia feminina. E aqui eu não estou querendo fazer uma dicotomização dos gêneros, mas a história também traz para a gente que Leonardo da Vinci era homossexual, ou seja, ele tinha um lado feminino muito aflorado. Então, assim, para os meninos que nos ouvem, isso aqui não é uma live feminista, a gente não está aqui levantando a bandeira do rosa, mas a gente precisa introduzir essa conversa toda dizendo, e dizendo até mesmo para os homens, que a gente, a gente não se conhece. Exato, exato. A gente não sabe onde é que a gente menstrua, a gente não sabe onde que é o nosso ponto G, exato. A gente não aprendeu ou não deixaram a gente culturalmente olhar para o nosso corpo sem esse processo de tabu, de, ah, esse sangue menstrual, ui, que nojento, pensa. Isso. O homem com dejacula, se você olha para filmes, vamos falar a verdade aqui, né? Sim, claro. A gente vê em filmes que transbordam tanto a sexualidade, o esperma, ele pode entrar em contato com uma boca feminina ou com uma boca masculina, mas o sangue menstrual, ele é nojento, ele é impuro. Nossa, você está menstruada. A própria mulher tem isso, né? Ela também tem nojo dela, ela também fala, ah, estou menstruada, né? Ela também tem um pouco disso. A gente, por todas essas questões culturais, e eu digo a Lê, de verdade, por uma omissão nossa mesmo, de não conseguirmos nos conhecer, a gente, por meses e anos e vidas e séculos, a gente tem negado toda essa história, principalmente do que significa o ciclo menstrual para a mulher, porque eu estava lendo uma reportagem e estava falando assim, aquelas propagandas de absorvente que aparece aquela mulher livre, leve e solta, é tudo mentira! Mentira! Ninguém fica assim, é tudo mentira! Gente, quem fez isso realmente nunca usou, porque não é verdade. Me conte, como é que você vai ficar livre, leve e solta com plástico no meio da sua perna, suando, né? Você perdendo sangue, e eu estava lendo também que, falando rapidamente sobre o ciclo menstrual, mulher, e uma arada, né? O ciclo menstrual é uma gangorra, e se essa enxurrada de hormônios, de sobe e desce, não acontecerem, a gente não menstrua. Então, assim, o que acontece quando a gente toma a pilula anticoncepcional? A gente traz uma dose de hormônios muito semelhante durante todo o mês. Quando a gente para de tomar a cartelinha, para de tomar os comprimidos, o sangue desce. O que isso significa? Uma mudança abrupta na quantidade de hormônios. Então, as meninas que estão fazendo uso de testosterona, ah, eu estou usando testosterona e meu ciclo menstrual foi interrompido. Não tem nada de anormal nessa ideia, porque quando você está dando um hormônio exógeno, essa concentração está se mantendo constante, e essas diferenças entre estrogênio e progesterona, elas não estão majoritariamente acontecendo para fazer a gente menstruar. Então, o ciclo menstrual é dividido. Vamos começar pela menstruação, que é o evento mais evidente do nosso ciclo, né? Quando a gente está sangrando, a gente conta o dia 1. Então, não é que é o evento mais importante, a gente acabou fazendo ele do evento mais importante, mas é que ele é o evento mais visível, então dia 1 a gente menstruou. Depois desse dia 1, a gente tem que pensar na onça da menstruação, que é quando a gente está completando um outro ciclo, mas antes de chegar nisso, a gente vai ter um meio do ciclo que a gente chama de período pré-ovulatório ou período ovulatório. O que está acontecendo? A quantidade de estrogênio estava baixinha, a gente menstruou e começou a aumentar lá pelo sétimo dia, oitavo dia, décimo dia, onde a gente tem um pico pré-ovulatório que a concentração de estrogênio, ela aumenta quase 800 vezes em 4 dias. Então, assim, a gente estava com nível X, de repente, a gente está com nível 1000X, a maior. Então, quando essa concentração de estrogênio sobe e ela começa a descer, pico ovulatório, então é uma gangorra, sobe o estrogênio, depois eu falo da testosterona, a gente faz o pico ovulatório, libera esse óvulo, se manter relação sexual, se tiver um espermatozoide disponível, pode fecundar, e a gente ter um zigoto, embrião, ter um bebezinho, mas se isso não acontecer, alarme falso. O que que vai, todas aquelas células ovarianas, que não foram, então, o óvulo não foi fecundado, a gente vai transformar isso no corpo lúteo e a gente começa a produzir a progesterona. Então, pico ovulatório, estrogênio, ele cai, depois ele desce um pouquinho e quem começa a enterar é a progesterona, que é o hormônio da grávida, que a gente chama, né? Que é o momento que a gente está com mais fome, que é o momento que a gente começa a ficar mais inchada, mais sensível, é igual grávida. Então, assim, esse mundo, todos os meses, a partir da nossa puberdade, a partir da nossa menarca, a gente calcula que em torno de 420, 430 vezes, a mulher vai passar por essas oscilações hormonais. Se isso não acontecer, ela não consegue menstruar e necessariamente a fertilidade dela pode estar diminuída. Então, ponto número um, ciclo menstrual é oscilação de hormônio. E quando eu falo de oscilação de hormônio, eu estou falando, quando a gente olha para os hormônios ali, a gente diz assim, nossa, hormônio, está lá no aparelho reprodutor. Mas esses hormônios circulam pelo nosso sangue, eles podem atravessar a nossa barreira hematoencefálica e eles se ligam nas células neuronais. Então, aquela progesterona, aquele estrogênio, aquela testosterona tem ação aqui. E isso é sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é formado de neurônios e ele é formado de glândulas. Então, a gente tem hipófise e cotálamo, que são glândulas, que vão estimular todo esse crescimento, desenvolvimento ovariano. E, necessariamente, não há como esses hormônios sexuais não modularem o nosso comportamento. Então... É inevitável, né? É inevitável. Alê, eu falo pra caramba. Então, assim, quando você quiser... Não, vamos lá. Você vai falando e eu vou só... Só faz assim, porque eu engato a primeira... É, mas é legal que você não perde a linha de raciocínio, né? Só ia comentar quando você falou pra mim, assim, naquela parte ovulatória, que eu vou lembrar daquela live, que você falou que a mulher tem vontade de comer muito doce, muito doce, que você falou da nutrição nesse momento, que é legal, carboidrato nessa fase, na outra fase, o consumo de gordura, né? Isso. A gente pode voltar. Então, olha só. O que que tá acontecendo lá no ciclo? Primeiro, ensinaram a gente no colégio, lá na oitava série, que a mulher é isso aqui, é uma linha. Não, a mulher é nem um ciclo, né? Não tem como. A mulher mais resolvida, a mulher mais poderosa, a mulher mais tudo que vocês podem imaginar, ela não é uma linha. Assim como o homem não é uma linha, uma criança não é uma linha, né? Então, tinha que nos explicar realmente através de um ciclo. Então, vamos lá. A gente menstruou, foi alarme falso, o bebê não veio. Então, o útero começa a descamar aquelas células que se desenvolveram pra abrigar o possível fértil. E aí, a partir desse momento, um novo ciclo já começa, porque um novo óvulo precisa ser o quê? Amadurecido. E aí, quando a gente tá nesse pico ovulatório, que o estrogênio é necessário pra amadurecimento desse óvulo, o que que tá acontecendo com o nosso comportamento? A gente não percebe. Mas lá no 14º dia, que a gente tá ovulando, estrogênio alto, que depois ele acaba caindo, é o momento que a gente tem mais força, é o momento que a gente tem mais libido, porque estrogênio na mulher tem relação direta, no homem também, mas tem relação direta com a libido. O estrogênio, ele é sacietogênico, ele traz saciedade. Então, no período ovulatório, que é conhecido como período da loba, né? A gente diz, ah, é período da loba. Isso. O período que a mulher teria que estar mais disponível pra o quê? Para manter relações sexuais e, consequentemente, gerar uma prole ou não. Então, é o momento que quem aí é do treinamento, no caso você... Isso, bom você falar. Periodizália. Então, assim, período menstrual, a gente tá sangrando. Então, não faz sentido, a gente tá perdendo célula vermelha, a gente tá com um processo informatório, a gente pensar em exercícios com carga que exijam da gente muita força. A gente tá perdendo nutrientes também, né? Tá perdendo nutrientes. Perfeito. E é muito legal essa analogia que a gente faz com a perda de nutrientes porque tem muitas mulheres que estão pegando sangue menstrual e estão usando sangue menstrual pra cultivar a própria horta caseira. Olha que coisa louca. Por quê? Porque é riquíssimo em nutrientes. Então, a gente tem ferro, a gente tem vitamina, tem células ali dentro e tem mulheres, assim, mais, digamos, desconstruídas que pegam esse sangue e fertilizam a sua própria horta. eu acho isso maravilhoso de a gente conseguir conceber que esse sangue, ele, na verdade, tinha uma função de ter vida, né? E aí, nesse período 14 ali que o pico tá ovulando, que a gente tá ovulando, é o momento que é periodização de um treinamento onde o treinador, a treinadora pode tentar aumentar a carga. Então, assim, como é que eu sei, tá? Menstruei dia 1, né? Então, se eu menstruei no outro mês lá no dia 1 de novo e esse mês é um mês de 30 dias, eu digo que o meu mês, o meu ciclo tem 30 dias. Então, o que que eu faço? 30 menos 14, que é... 30 é o número de dias do ciclo. Sim, sim. A gente diminuiu de 14 e a gente sabe o dia que a gente tá ovulando. Então, vamos lá. E a 30... O meu ciclo é de 30 dias. Menos 14, porque é 16 do mês, três dias antes, três dias depois, eu tô no meu período ovulatório. E aí, o personal trainer tem que saber disso. O nutricionista é interessante saber disso. Você pode chegar e jogar ali um pouco mais de carboidrato, você pode jogar... Um treino com carga maior porque hormônios estão concebendo essa mulher, vamos falar assim, nessa estrutura de força. Tanto que é, se a gente começa a se perceber, Alê, nesse momento do 14º dia, eu tentei me perceber por muito tempo, mas por ter usado anticoncepcional por muito tempo, essas sinalizações são... São menores. São menores. Mas aí eu parei de usar anticoncepcional, eu consegui me ouvir. E aí, o que que eu percebo? Dentro do meu calendário de planejamento, esses primeiros 14 dias onde coincide o pico ovulatório, eu deixo sempre essa semana pra aumentar o meu rendimento nos treinos, mas principalmente, sabe pra quê? Pra fazer projetos que precisam de mais foco. Então, por exemplo, o 14º dia, o 15º dia, o 16º dia, por causa do estrogênio que a gente está numa concentração aí relevante, a gente consegue ter mais foco, a gente tem menos fome, a gente tem mais concentração e a gente tem um sono melhor, um sono mais reparador. Ovulamos. A segunda parte do ciclo menstrual, que é a fase lútea, a gente começa a ter, como eu falei, a progesterona como mãe de todas essas reações. Então, o que que a gente começa a ter? Mais fome, a gente começa a ter mais apetite por doces. Então, é necessário que nesse momento, o nutricionista consiga perceber, poxa, a Lê, lá pelo dia 20, é o período pré-menstrual. Será que é interessante eu tirar os carboidratos dela nesse momento? Gente, é antifisiológico. Nossa, ela vai surtar, né? Aí que ela surta mesmo, né? Daí a gente fica assim, poxa, eu não posso comer doce, eu não posso comer doce, eu não posso comer doce, eu não posso ter uma reação fisiológica que é normal. Claro que não estou dando desculpas para a gente chutar o balde. Não, claro, claro. Calculou. É só para a gente entender que quando elas falam assim, a necessidade do doce seria essa questão do carboidrato um pouco mais alto nessa fase. Porque o doce, ela fala doce porque na cabeça dela é doce, mas o corpo pede carboidrato, né? É glicose. Carboidrato, não necessariamente açúcar, né? Isso, isso. E daí, se a gente não fala isso para o Nutri, se a gente não fala isso para o educador físico, se a gente não fala isso para a gente, a gente vai ficar refém de capa de revista, de campanha de absorvente, achando que a gente é igual o mês inteiro, a gente não falou disso ainda, mas a questão emocional. Imagina, em quatro dias, o estrogênio, ele sobe e depois desce. É impossível, o nosso humor não mudará. Não tem como. ele está treinando agora, porque toda vez que eu falo disso, ele me olha meio assim. No início do meu relacionamento, a Lê era uma briga. Uma briga. Porque o Júnior, ele não conseguia entender que o meu humor oscilava. E eu, ainda mais, era muito injusta comigo, porque eu dizia, pai, eu preciso de um... Eu estou errada. Ai, eu preciso de um... Isso. Às vezes, a questão que eu sempre falo com elas, gente, não é depressão, é hormônio. Às vezes, até uma testosterona baixa, não é tristeza, não é depressão, é uma testosterona baixa. Vamos fazer um exame, calma, não é remédio, não é depressão, não é tristeza. É hormônio. O hormônio desencadeia N reações na gente, que são inerentes à nossa vontade. É mais rápido do que a gente, acontece. Exato. O Geraldo ainda falou assim, eu estou aqui, eu estou ouvindo, ele está na cadeira. Estou ouvindo o pedido, mas que bom, estou reforçando. Então, assim, eu li uma coisa muito interessante, de verdade, que eu não tinha parado para perceber, que era assim, a gente foi concebida na sociedade, vamos falar assim, para a gente ter que estar disponível sexualmente o mês todo. Né? Tipo, aprenderam a dizer para a gente que o momento da menstruação não é impuro, mas é o momento que se a mulher para para pensar, ela tem vivido para caramba no momento que ela está menstruando, dependendo da mulher, ela tem esse desejo sexual, só que como a mulher foi muito pivô da intenção do homem sobre ela, o homem que decretou por muito tempo como que seria mantida essa relação, como que seria a frequência dessas relações, a gente aprendeu a meio que estar disponível o mês inteiro. gente, de novo, eu não estou aqui queimando os meninos e falando vocês são maravilhosos. Não, é justamente para entender o universo menino. É bom que elas entendam e eles também, elas principalmente para pararem de se ocupar de N situações, né? Exatamente. entenderem, se aceitarem, entenderem que existe também uma retenção de água por conta dessa loucura de hormônio, né? É tanta coisa que acontece que, assim, acontece com todo mundo. Guardadas as proporções, acontece com todas as mulheres. Por isso que mulher tem, assim, até falando um pouquinho de hormônio de novo, dificuldade para ganhar massa muscular, acumula mais gordura, se estressa mais rápido, fica mais triste. É tanto hormônio que mexe com a gente todo mês, né? A gente de 15 em 15 tem um ciclo hormonal diferente, uma cascada de eventos que acontecem dentro da gente todo mês durante o ano. Então, você imagina, nós somos pessoas que não somos lineares o ano todo, né? Exatamente. E aí, se não há essa compreensão, a gente joga sujo com a gente mesmo e a gente fica num ciclo de muita insatisfação porque, imagina, sete dias pré-menstruadas. Tem mulheres que, por exemplo, tem uma endometriose e daí menstruam sete, dez dias. Aí, sete dias pré-menstruadas, sete, dez dias menstruadas, cinco dias menstruadas. Aí, quando ela tá se animando, né? Pra ficar felizinha de novo, já vem de novo. Já vem aquela chuva e já molha tudo de novo. Aí, você tem que abrir a janela, deixar o sol entrar, secar tudo de novo, mas você sabe, vai vir tempestade de novo. Uma coisa muito interessante do ciclo é que é o seguinte, a gente produz... Aí, a gente fala muito assim, né? Estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona. Como se esses fossem os únicos hormônios importantes pra mulher. Vamos você falar disso. Como a testosterona... Posso engatar a testosterona? Pode, pode, pode. Pode, pode. Vamos embora. Vamos embora que a gente vai falar mais. Tá. Como a testosterona, ela foi primeiramente descrita dentro do universo masculino, os primeiros experimentos foram experimentos no qual se comiam testículos de animais, aí os homens se sentiam mais viris. Tem um experimento de 1889, onde o médico pegou líquido da vesícula seminal, do pênis, de camundonguinhos, de porquinhos da Índia, injetou nele mesmo e ele viu que com 72 anos ele conseguia se sentir mais viril com aquele líquido que saía dos testículos ou da vesícula seminal. E aí, só depois de muitos anos, dezenas e dezenas de anos, que a primeira molécula de testosterona foi identificada na urina de soldados e ela foi sintetizada pela indústria farmacêutica como o elixir da vida. Mas, por muito tempo, ela ficou responsável por dar o quê? Características sexuais e ter importância na saúde masculina. A gente não entendia que a testosterona era importante para a mulher. Claro, a mulher produz muito mais estrogênio proporcionalmente do que testosterona. E aí, a gente como ser humano tem essa mania de falar assim, o que é mais importante? O que é mais importante? E a gente acaba, muitas vezes, dividindo tanto o ser humano que a gente esquece que a gente é um somatório de fatores. Então, se começou a entender a testosterona também como importante para a saúde feminina, porque se percebia que as mulheres que suas adrenais eram tiradas, seus ovários eram tirados, elas perdiam o desejo sexual. Isso é muito legal porque a gente produz, os meninos produzem testosterona, a maior parte delas das moléculas de testosterona nos testículos. 95% da testosterona que os meninos produzem é feita nos testículos. A gente tem produção de testosterona nos ovários, mas a gente também tem nas glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins, as suprarrenais. Então, vamos botar ali 50%, 60%, 40%, depende da mulher, a produção ela é adrenal e um pouco dessa produção é no ovário. Daí eu sempre digo assim em aula, poxa, Deus foi muito justo, porque ele já deixa o estrogênio variar, ele já deixa a progesterona variar no ovário, no nosso corpo, né? Então, ele deixa meio que adrenal constante na produção de testosterona e ele só permite aquela variação ovariana, que é o momento que a mulher tem mais desejo, que a mulher também precisa ter massa magra, que a mulher precisa ter outros benefícios relacionados a esse hormônio antogênico. Por isso que é bom a gente falar, Tati, porque quando a gente fala assim, hormônio, testosterona, vem um peso, né? Parece que ninguém fala disso no sentido bom. Quando fala de hormônio, já abre o olho. Falar de testosterona, falar de testosterona, gente, tá dentro da gente, é importante pra caramba pra mulher. É só vocês entenderem o processo. Então, botaram-se um peso, porque assim, as pessoas só associam hormônio e testosterona a uma questão só de efeito colateral, só de relacionada a atividade física. não tem nada, exato. Tem todo um lado bom e positivo e necessário pra mulher, não é? Exatamente. Porque se não fosse assim, nós não produziríamos a testosterona. Mas sabe qual é o problema dessa geração que também fica assim, Alê? Hoje as mulheres também, quando esse assunto é um assunto extremamente do mundo masculino, testosterona, como você bem colocou, aí a mulherada agora tá começando a se interessar. Mas eu tô vendo também que o interesse das mulheres, por mais que a gente saiba que há muita timidez ainda de admitir que a testosterona é importante, elas acham que de repente é esse o problema, se é esse o problema, eu vou passar um gel, vou injetar uma rampola e os meus problemas são resolvidos. Muito bom você falar do gel, que tem bastante pergunta aqui do gel, Esse gel, essa testosterona bioidêntica, né? Isso. Então, pessoal, vamos lá. Testosterona bioidêntica, eu sempre falo, se você tá falando de testosterona, seja ela administrada pela via oral, seja ela administrada por uma via intramuscular, seja ela administrada pela via transcutânea, ela precisa ser idêntica àquela que a gente produz, porque senão ela não liga os nossos receptores. Então, assim, vamos botar nome, deposteron, durateston, todas essas testosteronas que vocês conhecem, e as outras que também são testosteronas básicas que são incorporadas em gels, elas precisam ser bioidênticas pra elas se ligarem nos receptores. Mas eu entendo quando as pessoas falam esse termo. Esse termo foi criado numa questão de comercialização pra que a gente pudesse entender que as testosteronas bioidênticas, elas seriam mais seguras. Mas não é isso, Alê. É que quando as testosteronas são administradas por gel, e aí elas são chamadas de bioidênticas, geralmente a concentração é muito baixinha, porque a pele é um tecido extremamente organizado. A gente tem várias camadas na pele, a gente tem células de defesa na pele. Então, é muito difícil de permear qualquer substância através da pele. Então, imagina, se você tem um gel, que ele tem uma limitação física de incorporação do ativo. Além disso, você vai passar na pele. Pouco disso vai ser absorvido, pouco colateral você vai ter. Exatamente. E aí as pessoas dizem, ah, ela é bioidêntica. Mas se você pegar um pouquinho de deposteron, que é uma formulação que os meninos utilizam bastante, tira da ampola, coloca num gelzinho, bem pouquinho, e faz permear pela pele, também vai passar pouco, vai ter pouco colateral, e também vai ser conhecido como bioidêntico. Então, assim, bioidêntico é um termo que a gente, que as farmácias de manipulação geralmente usam de forma errônea, eu tô aqui dando um tiro no próprio pé, pra fazer muitas vezes prescritores e pacientes acreditarem que ela é menos nociva, que ela tem menos colateral, mas é uma questão de dose. Por quê? Decadurabolin, oxandrolona, qualquer nome desses que vocês estão ouvindo falar, eles precisam se ligar no receptor de testosterona. Uns vão ter uma cadeia de carbono maior pra ficar mais tempo circulando no sangue, outros vão poder ser administrativos por via oral, outros vão precisar ser injetáveis. A gente até muda um pouco a formulação, mas elas precisam continuar sendo idênticas a que a gente produz, porque senão... Por isso essa questão até de diferença entre elas de meia-vida, por isso que elas têm uma meia-vida diferente, por isso que é administrada de forma diferente, né? Exato. E eu acho também que essa testosterona bioidêntica que as mulheres usam é pela facilidade de não ser injetável, ter que pedir pra alguém, sabe aquela coisa mais prática? Passou, passou, não precisa pedir nada pra ninguém, tá com aquele gel ali, não é? Ficou tão fácil que virou muito normal, não é? Tem efeito colateral também, Tati? Porque assim, sim, como o Paco, assim, pensa, a gente produz 7 miligramas de testosterona por semana. É 1 miligrama por semana. Nada. Os meninos produzem em torno de 70 miligramas por semana. 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes mais. Então, é óbvio que um rapaz que quer aumentar sua maçã magra, a quantidade de testosterona que ele vai precisar usar, comparado a de uma mulher, sempre vai ser maior, né? Porque os homens produzem mais testosterona do que nós. Então, assim, os géis pros homens, às vezes, se não é uma reposição hormonal, vamos falar numa questão mais de esporte, uma questão mais de estética. performance, estética. Performance. A gente sabe que pra um bodybuilder, pra um atleta de qualquer outra modalidade, a quantidade de testosterona que passa em gel não é suficiente pro efeito que ele precisa. Agora, vamos falar pra mulheres. Mesmo que sejam atletas, dependendo da categoria, né? Porque a gente, graças a Deus, a gente já viu a categoria wellness entrando de novo num padrão super feminino. Porque eu acho assim, né, Alê? Se a categoria é feminina, a gente tem que julgar como mulher, né? Não é uma questão aqui de novo, de machismo, nada. Se a questão é corpo feminino, que o jurado vai ter que avaliar, a questão toda da simetria, curva, tudo, poxa, a gente tem que aproximar essa mulher, por mais musculosa que ela seja, ela precisa continuar parecendo uma mulher. Por mais musculosa que ela seja, não transformar ela numa mulher masculina. Exatamente. São duas coisas bem diferentes. E aí o que acontece? A quantidade de testosterona que nós precisamos, mesmo competindo, dependendo da categoria que a gente vai, sempre vai ser menor do que a dos homens. E em geral, o que é prescrito no gel pra gente, vamos falar, eu uso gel. Eu faço uma prescrição de gel a 0,5% de testosterona, manipulo, passo nas áreas onde não há pelo e os meus níveis de testosterona, eles ficam nos níveis fisiológicos, que obviamente eu tenho 40 anos, feminino, isso. Metade do que eu produzia. Porque ali a gente quer continuar tendo pernão, quer continuar tendo... Claro! Quer ser... Claro! Massa muscular, exatamente. Massa muscular, libido, função sexual, disposição pra levantar e treinar perante a treino. Só que assim, como os homens, a gente também decai nossa testosterona. A gente sabe que a gente tem queda de hormônio, né? Pra mulher, então, essa queda de hormônio é muito brusca. Porque você imagina, se a mulher já tem por si dificuldade de ganhar a nossa muscular, baixar o percentual de gordura, imagina com uma queda da testosterona e fica mais que... A gente sabe que após os 40, então, gente, é um divisor de águas na vida de uma mulher, ainda que ela chegue muito bem, é muito bem, ainda que ela chegue saudável, 40 anos, fisiologicamente falando, é um divisor de águas na vida de uma mulher. Porque ela faz, fisiologicamente, 40 anos. Se ela vem se cuidando, ótimo, ela tem um caminho maravilhoso pra continuar traçando. Se ela não se cuida, começa a correr atrás. Mas é um divisor de águas, fisiologicamente falando, que é uma mulher 40 anos. Tanto que a gente repõe estrogênio, assim, por que a reposição hormonal na menopausa é aceita e a de testosterona não é aceita. Eu sei que a ciência ainda precisa de artigos com mais segurança, com estudos mais amplos, mas eu tô tentando olhar de uma maneira muito mais macro, porque, sim, adianta também trazer pra vocês 200 mil artigos e quando, na verdade, o que vale é a individualidade biológica. Olha, você falou tudo, Tati, porque são estudos e estudos. Eu gosto de falar assim, eu respeito muito a teoria, mas a prática nos ensina de uma maneira que a teoria, às vezes, não ensina. A teoria traz o nosso conhecimento, mas a prática traz uma gama de situações, porque nós somos individuais, biológicos e bioquimicamente falando, porque, senão, todo mundo tomava testosterona na mesma quantidade, o estrogênio baixava igual. Tava tudo resolvido. Tava tudo resolvido, exatamente. E quando você perguntou dos colaterais, assim, o legal de ser mulher nesse momento é que eu posso falar, por exemplo, assim, quando eu competi, eu usei uma quantidade de hormônios que hoje eu não preciso usar, porque eu não estou tendo a mesma demanda energética, o mesmo objetivo, mas, assim, eu sempre quis usar muita coisa, só que eu nunca pude usar, porque minha categoria era muito pequenininha. É biquíni, né? Biquíni. Então, eu comecei com Valdemar, né? Então... É, eu lembro, linda, tinha um cabelãozão preto, aí eu dizia, Valdemar, não, menina, você não precisa de nada. Então, assim, ali eu já era farmacêutica, né? Na época, eu namorava um lutador de jiu-jitsu que era lutador mundial, então, ele tinha esse mundo todo do esporte, a flor da PEG, então, assim, competição acima de competição, e eu falei assim, não, eu quero isso pra mim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar cargas maiores, digamos, de hormônios do que realmente eu precisava. O que aconteceu? O shape não veio, porque a quantidade de testosterona que eu tava usando não estava compatível à hipertrofia que eu queria gerar, e aí, sabe o que eu já tive? Colateral. Você chegou no ponto muito importante, Tati, porque eu falo pras pessoas assim, vocês querem tomar mais do que vocês estão fazendo, porque vocês não treinam pra isso, vocês não comem pra isso e querem tomar essa enxurrada de hormônio de quantidade não vai servir pra nada. Só vai ter o efeito androgênico, certo? Só vai ter o efeito colateral, não é isso? O efeito bom, que é o anabólico, você não vai ter. Aí reclama, nossa, meu cabelo cai, nossa, tem espinha. Claro, a quantidade de... A enxurrada de hormônio que você tá botando pra dentro e sem o ambiente pra você poder aproveitar, tá chegando o dinheiro fora e tá ficando só com o efeito colateral. Com certeza. Ambiente hormonal, pessoal, imagina, todo mundo olha pra ler, olha pra... pra algumas musas fitas e diz assim, nossa, o que elas tomam, me dá o que eu tomo que eu fico igual. Daí eu falei, meu amor, primeira coisa, você não vai ficar igual, porque você não tem a determinação, você não tem... Você não consegue visualizar que isso é o estilo de vida e que a Lê faz isso há muitos anos. Há muitos anos ela optou por isso. E outra, ela modulou todo o ambiente hormonal dela pra que fosse totalmente direcionado pra isso. Então, o que que acontece? Vou começar a treinar, aí treino um ano. Tô lá com o personal, bonitinha, treinando, fazendo dieta. Aí quero fazer meu primeiro ciclo. Aí penso, poxa, vou jogar 20mg de oxandrolona, 15mg de oxandrolona. A menina não criou um ambiente hormonal ainda. O que que é ambiente hormonal? Gente, é receptor no músculo. É criar receptor de testosterona no músculo. Porque daí, qualquer coisa que chegar na ampola, no gel, na pioral, você vai aproveitar pro músculo. Você não vai aproveitar pro engrossamento da voz, você não vai aproveitar pra cair cabelo, você não vai aproveitar pra fazer espinha, porque isso é genético. Eu tenho o cabelo muito ralinho. Nossa, igual a mim. É. Além disso, eu escovo, eu aliso, eu tonaliso. Então, assim, a minha saúde capilar não é favorável ao uso de hormônios. Por quê? Meu cabelo é muito fininho. Então, como a testosterona aumenta a oleosidade do couro cabeludo e ela atrofia o folículo do cabelo, o cabelo cai. Então, imagina, você tem uma genética pra ter cabelo ralinho, fininho. Você ainda faz, eu já fiz, luzes do cabelo, já mudei as cores do cabelo, prejudiquei muito o meu cabelo. Dietas muito restritas, sem micronutrientes. Além disso, uma vida elevadíssima em estresse. Cortisol lá em cima. Cortisol lá em cima. E aí, é muito fácil chegar e dizer assim, ah, meu cabelo caiu pela testosterona. Então, assim, por que que a Tati não pensou, eu vou modular o meu ambiente, vou fazer com que tudo o que eu tô desenvolvendo seja, sim, uma consequência futura do que eu preciso fazer de hipertrofia, de aumento. Daí, se eu quero hormonizar pra ser uma atleta, se eu quero hormonizar pra eu me sentir bem com o meu corpo, porque eu já não tenho a quantidade de hormônios que eu tinha, pro ritmo de treino que eu tenho, aí tá tudo certo, porque você vai ter muito mais benefícios do que colateral. Então, aqui, não é proibir o uso, é saber quando usar, quando usar. Pra quem, exatamente. É saber pra quem, por que e pra que usar. Até porque, essa questão de dose, Tati, você sabe que isso acontece, tem mulheres que tomam 5 miligramas de oxandrolona e tem só efeito androgênico, tem mulheres que tomam 30 e não acontece nada. Isso é muito individual. Então, não é porque uma sentiu isso que a outra vai sentir, não é porque também uma teve um resultado bom que a outra também vai ter. Então, assim, até essa individualidade da quantidade faz muita diferença. A mesma coisa com gel. Eu tenho alunos que já usaram gel, a testosterona não subiu nada. E tem outras que a testosterona chegou num nível altíssimo. ainda dentro do padrão feminino. Essa testosterona, a testosterona ninjol, ela tem tempo, Tati, pra você usar? A gente também tem que parar de usar durante um tempo? Fica modulando o segundo exame bioquímico? O que a gente faz? Então, é sempre interessante a gente nunca ficar preso apenas à matemática. É normal o médico, a gente mesmo, chegar na farmácia, se prender a um tempo, se prender a doses. Mas é importante a gente sempre estar avaliando o quê? Sinais e sintomas. Vamos lá. Quem tá usando testosterona está precisando dela. Precisando pra quê? Não sei. Pra saúde sexual, pro aumento de massa magra, pra maior exposição, porque tem uma deficiência androgênica. Eu não sei o motivo. Mas essa testosterona foi introduzida na vida dessa mulher por um motivo. A partir desse momento, a gente tem que entender qual é a escala que a gente quer trabalhar. Numa escala fisiológica, pra deixar a testosterona lá entre 30, 90, 100 nanogramas ali. Ou a gente já tá pensando em valores maiores, porque a mulher, não, eu já periodizo, eu já treino, eu já tenho um volume muscular, eu faço um esporte de muita força, eu faço crossfit, alguma coisa de força. Aí o médico quer modular ela numa dose mais suprafisiológica, uma dose maior. Então, assim, não existe um cálculo de tempo pra gente ter que usar ou não usar. A gente sempre faz assim. Tô usando por 8 semanas, 12 semanas, não é um número cabalístico, 16 semanas. Eu uso testosterona há 6 anos sem interromper. Então, assim, tá. Legal você ver disso, porque tem mulheres, meus alunos também me perguntam ali, será que eu paro? Eu falo, gente, tem que ver como é que funciona, não sou eu que vou resolver isso. Enquanto houver mais benefícios do que riscos, vamos lá. Perfeito. Todo medicamento, se você tomar um paracetamol agora, você está correndo risco. Se você olhar na bula do paracetamol, o paracetamol pode ter efeitos colaterais. Exatamente. Se você tomar água demais, você morre afogado. Então, assim, não é uma molécula de testosterona que vai estar isenta dos riscos. O problema é que a gente pensa que quanto mais usa, melhor é. E aí a gente esquece que quanto mais a gente usa, mais colateral a gente tem. Então, o efeito do colateral, ele é dose dependente. Exatamente. Indivíduo dependente, né? Vou usar isso aqui, vou anotar. Adorei. Ele é dose dependente e indivíduo dependente. Indivíduo dependente. Eu nunca tinha ouvido falar isso. É porque assim, Lê, eu vou tomar isso. O que você acha? Eu falo, eu não sei o que você acha. Você vai tomar. Será que eu vou ter efeito colateral? Eu não sei. Exatamente, infelizmente, é quase que assim, testa pra ver. O médico passou, sabe que meu cabelo vai cair? Não tem como dizer. Tem gente que tem respostas melhores, outras pessoas não. Eu tenho alunas que, de repente, tiveram que usar, foram num médico, passaram com a sandrolona, só tiveram retenção de água, só ficaram inchadas. Outras ficaram com físico um pouco melhor. Eu tô falando aqui, passada por um médico, claro. Então, não dá pra você ter certeza. Quando fala de hormônio, a única coisa que a gente tem é não ter certeza. Você não tem certeza do efeito, você não tem certeza do resultado. Você tá dando uma assim, ai, tá escondendo o jogo, não quer responder de verdade. A melhor resposta é depende. Depende. Exato, a gente não pode afirmar nada. E se tratando de hormônio, não dá pra afirmar nada, porque é dentro, né? A gente não tem como controlar o que acontece dentro. Não tem como. A gente sabe que, exatamente, a dose de cada indivíduo faz essa diferença. E por falar em hormônio, Tati, falando de testosterona, o que você acha? Porque tem mulheres que usam o DHEA, alguns precursores, isso você acha que influencia? Depende também, tem a ver com a idade? Mulheres de 40 anos perguntaram muito sobre isso aqui. Então, eu tenho, quando você olha pro DHEA, que é um pró hormonal, é a partir dele, que lá na adrenal a gente pode derivar em testosterona, por ele ser um precursor, um hormônio mãe, digamos assim, ele pode formar não só a testosterona, mas outros hormônios também. Então, assim, se teu corpo é fazer testosterona, então, é muito mais inteligente a gente pensar em dar a molécula já pronta pra mulher pra ter o benefício que ela precisa. Só que existe todo o conservadorismo em cima da hormonização feminina e eu super respeito, pelo contrário, a gente tá aqui sempre pra aliar a prática ao que a gente tem visto na ciência, nunca esquecendo que eu sou pesquisadora, então... Claro, claro, por isso que eu chamei você aqui. Eu mergulho em artigos científicos, mas assim, quando a gente olha pro DHEA, ele é um mundo maravilhoso, você diz assim, nossa, eu vou a partir dele conseguir fazer testosterona, mas na prática, quando a gente vê essa conversão, a mulher pode não ter enzimas suficientes pra fazer essa conversão e aí ela fica esperando pelo benefício androgênico e aí ela não tem o benefício da testosterona, mas aí ela tem mais os colaterais ainda. Eu usei DHEA uma época, uns seis anos atrás, pelo médico que cuidava de mim lá em Floripa e assim, testosterona não me dá espinha como DHEA me dava espinha. Então assim, tem muito a ver com a sensibilidade, com a quantidade, mas assim, eu ainda sou da teoria, digamos assim, que é melhor repor o hormônio já pronto, sintetizado ali, bonitinho, numa quantidade baixa do que o próprio DHEA, mas vão existir casos, Ale, que vai ser preciso tirar a testosterona de jogo e jogar o pró-hormonal sim, pensando nos outros hormônios. Então não é que não pode, mas hoje, porque a gente está mais falando que é uma questão estética, de reposição, a testosterona, principalmente em gel, ela está sendo muito segura para as mulheres. O problema é quando a gente quer exagerar na dose. É isso que eu acho que é para tudo, exagerou. Nada em exagero faz bem, exagerou, passou do ponto, porque a mulher tem uma tendência a ser exagerada. Você passa 5, ela passa 6, daqui a 2 semanas, 6, nós vamos passar 10, passar 2 gotinhas, nós vamos passar aqui, mais aqui um pedacinho. Ela vai por conta própria. Não durou 30 dias. Não era para durar 30, acabou antes, acabou com 15, com 20, é uma coisa errada. Não, a gente acha que é cosmético, né? Está acostumado a colocar o dedo no rosto. Eu faço só mais um pouquinho, né? Não, não está dando nada, então vou subir mais um pouquinho porque eu acho que não vai acontecendo. A mulher tem essa tendência ao exagero, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sempre tem que avaliar. Sempre, sempre. Estou usando por quanto tempo? Estou tendo ganho? Não estou tendo ganho? Meu cabelo, como é que... Está valendo a pena? Está valendo a pena? Aí começam todas as avaliações bioquímicas que você falou. Porque testosterona faz desepidemia, testosterona pode aumentar a pressão arterial, testosterona pode fazer aumento de hemácias, então você ter uma coagulação do sangue alterada. E aí as mulheres que já têm riscos de trombose, riscos com coagulopatias, até mesmo ansiedade, tem mulheres que a testosterona é uma molécula que ela tanto pode ser ansiolítica quanto ela pode desenvolver ansiedade. Pode ver. Quando o homem, principalmente, a testosterona está muito alta, uma ansiedade muito alta também acompanha esse comportamento. Então tem mulheres que não vão se dar bem com a testosterona porque aumenta muito a ansiedade. E aí ela vai ficar refém, não me deu bem com a testosterona. Ela vai tentar usar outras moléculas que possam ter menos efeitos colaterais, ou um DHEA que possam ser convertidos para minimizar os colaterais. Por isso que a gente está autêntico. Exatamente. Tati, eu não posso deixar essa live acabar sem a gente fazer uma pergunta que eu acho que de 30 foi uma das mais faladas. O tal do chip da beleza. Ah, bora lá. Vamos lá. Você sabe que ia ter essa pergunta porque assim, entra como método contraceptivo, ele vai entrar, tem testosterona, não tem testosterona, é legal, não é legal. Esse chip da beleza e todo mundo sempre fala tanto do chip. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Quando eu falo assim, um produto para embelezar, toda mulher pode usar. A ideia é que dá que toda mulher pode ficar bonita, então toda mulher pode implantar um chip que está tudo certo. Os primeiros estudos e as primeiras patentes de um chip da beleza que levou esse nome errado, infelizmente, o que acontece? É um implante subdérmico que a gente bota na pele. Ao invés de injetar, ao invés de tomar, ao invés de passar na pele, a gente injeta, né? E o primeiro hormônio, digamos assim, que foi mais estudado com essa pegada toda foi a gestrinona. A gestrinona é uma progesterona, ela é da família das progesteronas, mas ela tem uma característica também androgênica, ou seja, ela se liga no receptor de progesterona e ela se liga também no receptor de testosterona. O que aconteceu com as mulheres que começaram a usar gestrinona? Qual era a indicação primária da gestrinona? Mulheres que não podiam menstruar, que tinham endometriose, que não podiam ter sangramento, canos, teris, alguns tipos de doenças como essas. E aí, o que elas tiveram de colateral quando elas usaram a gestrinona implantada como um método de tratamento? Elas tiveram um colateral de aumento da massa muscular, tiveram perda do percentual de gordura, aumento da libido. Então, ela entrou como um hormônio... A queridinha, né? Exatamente, como um colateral o que toda mulher quer, a queridinha dos olhos. Só que a gente esquece que é um hormônio e ele não pode ter uma indicação apenas estética. Ah, eu estou usando e pode colocar o quanto de gestrinona que você quer na minha pele que eu não vou ter problema com isso. Não, ela vai ter colateral. E se a mulher não treinar, se a mulher não fizer dieta, se a mulher já não tiver um estilo de vida favorável ao quê? A gestrinona? Não, a qualquer testosterona. Pensa a gente. Nosso percentual de gordura é maior do que o dos homens, em geral, né? A gente tem mais gordura proporcionalmente do que os homens. Dentro desses adipócitos, a gente expressa uma enzima chamada aromatase e converte muito facilmente a testosterona em estrogênio. Então, os meninos também, quando começam a usar a testosterona para fins estéticos, eles precisam controlar o BF, precisam controlar o percentual de gordura, porque senão eles acabam engordando ao invés de realmente dar aquela cheipada. E as mulheres, se os homens já são assim, as mulheres são muito mais fáceis de pegar essa gestrinona, essa oxandrolona ou essa testosterona, fazer uma conversão, aí eu estou falando de uma maneira bem genérica, tá? Sim. Fazer uma conversão estrogênica e ao invés de ela estar emagrecendo e tendo os benefícios do uso de um androgênio, ela acaba prejudicando. Então, gente, chifre da beleza não é esse fim. Ele é um hormônio que é implantado na pele, geralmente, a base de gestrinona, porque a gestrinona tem o quê? Um efeito colateral de melhora da performance. Mulheres que usavam contraceptivos orais, a libido caía muito, a gestrinona já não cai libido. Então, as mulheres que estão na nossa fase de vida que a gente está, seria, assim, uma combinação maravilhosa, porque a gente, hoje, já está querendo ter mais idade e ter shape e ter físico. Só que a gente esquece que não é só o hormônio, é o estilo de vida, é a dieta. Então, um monte de gente está implantando o chip da beleza, né? Não faz milagre sozinho. Exatamente. Ela diz, nossa, eu estou muito pior do que antes. Então, assim, o chip não é para você, então, assim, não é da beleza. É um implante. Inclusive, tem mulheres que botam, daqui a pouco, menos de três meses e está tirando, porque o cabelo cai, está toda retida, ficou estressada, porque o hormônio, o hormônio vai ter efeito. Então, nem todo mundo se dá bem com o chip. E olha só, se não se der bem, gente, ok, não é para você. Não é que o chip é ruim, ele só não é para você. Igual a internet, a internet é uma porcaria. Você tem que saber usar a internet. Olha que maravilha que está sendo para a gente, né? Então, assim, hoje, o que a gente está, eu fico triste quando as pessoas começam a falar mal do chip de gestrinona, né? Vamos deixar aí o chip da beleza que não é para ser chamado. Ah, isso é uma porcaria. E eu falo assim, não é uma porcaria. G6, né? Que eles falam, G6, né? Isso, G6. Não é para você. Exato. Porque a ideia, a ideia do implante é maravilhosa. Imagina, uma mulher não precisar tomar todos os dias uma pílula contraceptiva ou fazer uma injeção. Ela faz só um implantezinho ali. Exato. É maravilhoso. Então, e dá para colocar outros homores também, né? Exato, exato. Você pode colocar outras coisas. E assim, Tati, faltam três minutos para acabar essa live. Não estou traduzindo porque eu consegui fazer... Eu fiz duas perguntas das 30. Mas tenta só. Vou te dar um minuto para você falar para mim do anticoncepcional. mulher pode tomar anticoncepcional? Indicado, depende do caso. Qualquer coisa, eu vou te cortar aqui antes de um minuto acabar. Se você quiser retomar, não sei se também eu posso, mas a gente também pode marcar um outro dia, tá? Vamos marcar um outro dia para a gente falar, então, uma coisa... A gente começar a falar do anticoncepcional para frente, porque não vai dar tempo. Faltam três minutos. Dois minutinhos. Mas eu queria que as mulheres não ficassem assim, nossa, o contraceptivo, ele é um demônio na minha vida. Lembra assim, se a tua intenção é não engravidar, há outras maneiras de não se engravidar. Ou não manter relação sexual, ou usar um método, qualquer outro método. Agora, tem que entender que o anticoncepcional, ele tem hormônios, ele pode ser um medicamento e ele pode fazer muito bem para a saúde feminina, sim. Tá? De novo, aquela história, né? Depende, né? Eu só tenho que fazer o top com o anticoncepcional, não tive outra maneira. Tá? Então, assim, depende. Agora, é errado a gente pegar a menininha de 15 anos, 16 anos, levar no ginecologista e já entupi-la de hormônio. Existem outras maneiras de nós mulheres nos prevenirmos da gravidez. Usar hormônios é uma das. Mas a gente sabe também que o seu medicamento vai ter riscos. aí a gente pode fechar uma live? Ai, vamos fechar, Tati. Vamos fechar a próxima live. A gente já tem que falar. Faltam dois minutos. Vamos fechar aqui na live para a gente ficar sem dar o tchau. Faltam dois minutos. Tem um monte de perguntas para a gente falar. Eu quero também falar com você sobre modulação hormonal. A gente tem... Vamos fazer uma parte 2 porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Eu tenho certeza que as mulheres adoraram. Tati, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Tenho certeza que você ajudou muitas mulheres e homens também, mas muitas mulheres. Você trouxe muito conhecimento. queria te agradecer. Mandar um beijo para você e você se despedir de todo mundo que daqui a pouco vai acabar a sua live. Gente, obrigada. Vou terminar de um minuto. Obrigada, Lê, novamente. A gente já sabia que isso ia acontecer e ainda mais porque eu falo para caramba. Então, assim, a gente falou tudo bem. A gente sabe que é um assunto complexo e a gente vai ter que marcar outros dias. Então, a gente espera vocês nos próximos capítulos. e aí